Oi amores de Pathy, tudo bom com vocês? Minhas divas, gente, eu tô mostrando aqui rapidinho pra você, é breve, viu? Pra vocês, meus amores, essa montagem de biquíni aqui, esse preenchimento aqui que tá simplesmente divino, perfeito Olha o preenchimento desse biquíni, gente, olha aqui, e eu vou contar que a novidade pra vocês agora É uma aluna que tá fazendo, olha aqui que perfeição, gente, olha aqui, que lindo Todo o acabamento bonitinho, perfeitinho aqui, ó, ela tá começando hoje E ela já está simplesmente, menina, perfeita na montagem, tô amando de verdade, olha aqui E você aí do outro lado, tá querendo aprender as técnicas de montagem da Pathy Galvão Entre em contato pelo WhatsApp que eu deixo na descrição do vídeo e vamos fazer o curso a longa distância Já que a gente não tá pertinho, né? Como eu queria tá pertinho aí de vocês pra ministrar curso presencial Mas como não estamos, tem um curso a longa distância que são 20 vídeo-aulas pra você aprender a fazer Todas as técnicas da montagem do biquíni e arrasar aí com as tuas clientes no espaço Ganhar um dinheiro a mais com bronzeamento natural que é a técnica do momento É a profissão do momento aí entre as meninas porque tá crescendo a cada dia Então você que tá desempregada, tá precisando de uma renda extra Entre em contato comigo e vamos fazer esse curso já O quanto antes, tá bom, meus amores? Deixa teu like, se inscreve no canal se não é inscrita Vamos ajudar o canal da Pathy Galvão a crescer, meninas! Beijão, ficam com Deus!